Bom dia, meu povo! Bom dia, povo! Eu sou a Silvia. Eu, Cid. Somos o canal Caminhos de Cômbia. Ainda é Caminhos de Cômbia. Olha, gente, a vida é feita de círculo, mas espera aí um pouquinho que em Salmos 37, 4, está escrito assim O Senhor realizará o desejo do teu coração. Eu estava assim, como a gente fala assim, eu fico emocionada, né? Mas a gente tem que estar esperando o que Deus tem reservado pra gente. Essa pessoa aqui podia desejar algo zero quilômetro, que Deus ia, por ser um varão aí sincero, né? Fiel a Deus, Deus ia realizar o desejo do coração dele. Mas, porém, entretanto, a Silvia sonhava, desejava, ficava noites. Desculpa o som de fundo que estamos aqui. Uma vaquinha aqui, passando ao fundo. Uns gans cantando ali. Lá no fundo, depois a gente sobra um drone pra ver essa chacra linda, né? Mas, enfim, eu não sei do foco, não. Né? O Alcides ficava noites navegando no LX e ir pra lá nos mercado livre, atrás de uma... Ferg Line. Pois é, esse era o desejo do coração do Alcides. Muitos vão falar, mais um carro velho, mas é um desejo do coração dele. Então, gosto não se discute, né, meu povo? E eu sempre, como uma esposa sábia, embarco nos sonhos, nos projetos do meu esposo e confesso a vocês que são os melhores. Sou muito feliz por isso. E quero apresentar pra vocês o novo projeto do Caminhos de Kombi, que eu não sei como vai ficar Kombi, né? Que... Não é mais Kombi. Infelizmente, infelizmente, mas só que Deus sabe de todas as coisas, gente. Essa era a reta final esse ano, né? Que entrou em 2024. É a reta final pra gente se organizar pra cair na estrada. Agora sim, vamos cair na estrada. E Deus não quis que a gente saísse com a glorinha, né, Alcides? É. Então pode ir. Tudo foi se encaminhando pra gente ter esse carro. Era um carro do meu sonho. Por quê? Porque eu conheço a mecânica dela. Ela é um carro que não dá muito problema. Todo carro vai dar problema. Isso é indiscutível. Qualquer carro. Tirar um carro zero... Até a gente dar problema. Tá aqui o menino que tá trabalhando com o meu sogro aqui. Ele tá com a Maroc zero e já foi três, já foi seis, já foi doze, já foi quinze. E ele nunca consegue consertar essa caminhonete. E é uma caminhonete de dois mil e dezoito. Acho que é dois mil e vinte a caminhonete dele. É dois mil e vinte. Dois mil e vinte. A caminhonete tá com três, quatro anos. Então assim... Ainda não venceu ainda. Ainda não venceu o prazo do... Que é cinco anos, né? Que é cinco anos, né? De um carro zero. E os carros zero de hoje estragam um bico, é cinco mil. Estragam uma turbina, quinze mil. Então assim... Se chegar a estragar um carro desses mais novo, eu não tenho... A gente não tem condições de comprar. Ah, por que que não compro zero? Eu não tenho condições. Né? Tá lá, a gente se inspira muito no Sales e na Cris, mas o Sales tá pagando um consórcio desde que ele começou o canal. Desde seis anos atrás. Desde seis anos atrás. Mas venceu o consórcio, ele tirou a van zero. Mas assim, foi um consórcio que ele pagou durante uma vida. Durante seis, sete anos. Quem sabe a gente no futuro, a gente não planeja... Quem sabe que agora saindo de vez da estrada, a gente começa um consórcio, né? A gente começa um consórcio, uma van nova, né? Mas assim, nas nossas condições, essa seria uma das melhores vans que a gente pudesse comprar mais antiga. Mesmo ela sendo uma 89... Olha o ano. Mesmo ela sendo uma 89, ela ainda vai durar muito mais do que se eu comprasse uma 2006, 2007. Por causa da mecânica dela, que é uma mecânica extremamente simples. Eu sempre tive F1000, meu cunhado teve F1000, meus irmãos tiveram F1000. O irmão dela tem uma F1000 faz 17 anos, nunca incomodou. Trabalha dia direto na serralheria, na fazenda, na serralheria, no trabalho, aqui na chácara, pra um canto pra outra, não dá problema. Então a caminhonete aqui não dá problema. Que aguenta o tranco, né? Vai estragar uma coisinha ou outra, isso vai porque... Com certeza, é carro. É um carro e todo carro tem esse problema. Todo carro tem problema, tu comprou um carro zero, tu já teve um problema com ele. A gente tá levantando ela, porque ela não tava tão boa. Quem viu nos vídeos passados aí, viu que ela não tava tão legal. Vou botar uns videozinhos de como a gente mostrou ela aqui da outra vez. Que a gente tava negociando ela ainda. Mas agora a gente conseguiu negociar e conseguiu organizar essa caminhonete. E como se sente, pra falar pra eles também, se eu te testemunho, como se sente que Deus realizou o sonho do teu coração? É normal, porque Deus é sempre Deus, né? Primeiro lugar de tudo. Ele é sempre bom. Então assim, Ele sempre realiza os nossos desejos. Então assim, eu... Eu sempre quis, porque eu sempre fui F-Mileiro. Virei Combeiro, depois de F-Mileiro. Quem assiste o canal desde o comecinho, quem vai lá pros primeiros vídeos do canal, vê que nossos primeiros vídeos... As nossas primeiras viagens foi com uma F-1000. E pra dizer que a viagem inteira, ela não incomodou, né? Então assim, é um carro que eu conheço, é um carro que minha família inteira trabalhou, que nossa família trabalha, é um carro que a gente conhece muito. Então Deus é Todo-Poderoso. Deus realiza os nossos sonhos. É só botar no projeto que Ele realiza. Gratidão sempre. Obrigado, Senhor. A gente tem que adorar questionar nada, gente. Então, vou apresentar pra vocês a Vandinha. Vandinha. Por que Vandinha? É a Vandadinha. Ele ama tanto a sogra, gente, que ele quis talvez exagerar a sogra. Não, eu pensei primeiro, a Vandadinha. Olha aqui, ó. Muitas perguntas por que essas tatuagens no nosso braço, né? Desde o início do nosso casamento, a gente chama... Ele me chama de Dinha e eu chamo ele de Dinho. É um apelido carinhoso entre casais, como se fosse bem, amor, né? Foi difícil começar o canal e eu precisava chamar ele de Alcides. Chega doía no coração. É que fica estranho também pros seguidores chegar chamando a gente pelo apelido, né? Então, formalizamos e agora já acostumamos chamar de Alcides, Silvia. Mas mesmo assim, entre nós, a gente ainda chama de amor, Dinha, Dinho. Então, Vandinha. Da Dinha. Da Dinha. Essa aí é Dinho. A Dinha tá aqui. Ah, é? É. Ela tá se enganando aí, ó. Tantos anos da foto que eu já nem lembro mais. Vandadinha. Ele quis me homenagear. Segundo ponto. A sogra. A sogra que chama Vanda. A sogra que chama Vanda. Né? Que daí encaixou também que a sogra se chama Vanda. Então, seria a Vanda Vanda. E a gente percebe se assim... Fui pesquisar o nome dela. Nomes, significados de nomes, né? Porque a gente não pode colocar o nome também que tem um significado muito pesado, muita coisa assim, né? E, desculpa, os gancinhos que estão aí nas graças, estão lindos, mas estão se sentindo ameaçados com a gente aqui. E Vanda significa viajante, andarilha, aventureira. Então, esse nome Vanda tem tudo a ver com a Vanda agora, né? É, aventureira. Então, quero lhes apresentar... Ó, estamos... O auxílio está todo branco. Estamos aqui pegados, gente. A gente não queria gravar pintura. E tinha os meninos aí, muito tímidos com a câmera. Então, a gente respeita muitas pessoas para estar gravando. Então, eu queria mostrar resumido o que a gente fez com a Vandinha. É, ainda está inacabado ainda, né? Mostra os... Mostra os gancos ali, peraí. Nossa, como que é? Trilha sonora. Essa trilha sonora ali, ó. De fundo. Olha, 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 olha. A gancaiada está doida aqui. Aqui está a prova do crime, né, gente? Estamos ainda fazendo, viu? E a cor da glorinha. Sim, a cor da glorinha. Agora, vocês estão preparados? Estão preparados, gente? Um, dois, três. Tcharam! Está sem a grade ainda que estou preparando ela lá. Eu vou lixar ela daqui a pouco, mas a Vandinha está oficialmente da cor... Da glorinha. Da glorinha. Olha aí, gente. Ainda tem que dar uma acabadinha, tirar uma polida nela ainda, que acabou de pintar ontem. Né, está aqui os papéis, tudo, a gente nem catou ainda. Estou bagunçado. Né, olha aqui. Ainda falta põe a maçaneta, retrovisor, mas ela está assim, olha. Cor de glorinha. Virou? Todo mundo está falando que virou um glorião. Um glorão. Né, no lugar, olha os detalhes possíveis aí. Tem que limpar aqui ainda. Falta a lanterna traseira. E olha, está linda, né, gente? O que vocês acham? Está apresentado a Vandinha para vocês. Até o climatizador. Em termos de verdinha a tampa do climatizador aqui. Né, que era branca. E ainda aqui está em construção. Né, olha se... Olha se está ali, olha. Vai ter banheiro, né? Vai ter banheiro, projetando banheiro. Põe a porta-pote aqui em cima. Ela tem esse problema das caixas de roda dela ser alta. Né. Mas mesmo assim não vai atrapalhar a construção. Não, mas para quem não tinha banheiro, isso aqui está um paraíso. Está um paraíso. O Alcides já fez as boias, né? As bolhas. Porque o Alcides é um pouco mais alto do que eu. É um pouquinho mais comprido. Né, eu dou tranquilo aqui, né? Já sobra um pouquinho. Ela tem 1,75. Só não tanto assim do colchão para mim. Para ele dava um pouco incuído. É, um pouco incuído, que faltava 5 centímetros. Então eu ganhei 7 de cada lado aqui. Agora vai dar. Né, falta pintar. Ainda aqui dentro falta reforma, gente. É porque eu tenho que terminar o banheiro, que eu vou fazer de fibra. Então eu vou lixar no chão, vou lixar o teto. Então não adianta pintar para depois estragar a pintura e pintar de novo, né? E ela, gente, o sualho dela é toda fibra. Toda fibra. Toda na fibra. Isso aqui tudo é isolamento térmico. Isso aqui, olha a grossura. Tudo isolamento térmico. Ó, vou mostrar para vocês eu cortando aqui em cima um pouquinho. Mas ó, ela já vem de fábrica com isolamento. Então não precisa de isolamento térmico. Ela já é isolada, tecnicamente. Eu não quero pisar aqui para não arranhar. Pode pisar. Ai, mas arranhar. Não. Ups. Ui, que bem alto, gente. Tem que cuidar a cabeça aqui. Ela tem uma vantagem e uma desvantagem. As portas são baixas. Olha, gente. Olha o banheiro. Você já projetou aqui, fez. Não está fixo, mas... Não, estamos projetando. Né, ó. Tranquilo, gente. Olha isso aqui. Vai dar um banheirão gostoso. Dá para tomar banho gostoso. O porta-pote vai ter que ficar aqui. Eu acho que se colocar aqui em cima também fica bom. Eu vou ver aí como é que vai ser. Olha, vai dar bom aqui, ó. Vai ficar alto, eu acho. Eu estou projetando para um de 20, né? Para se trocar por 20. Não, a gente se adequa, gente. Isso aqui é um dos maiores sonhos. A gente ter um banheiro próprio dentro da Kombi, né? Da Kombi? Da Kombi, ó. Da van. Então, saí dessa Kombi, vamos trocar os bancos, né? Vamos botar um pouquinho de tudo. Essa vai ser a primeira etapa, porque a gente tem... Tempo contato. Exatamente. Tic-tac, tic-tac, cinco dias para montar essa van. Verdade. Cinco dias. Cinco dias. Então, corre, Alcides? Vamos correr. É isso aí. Vamos pegar a pesada aqui e daqui a pouco eu mostro para vocês como é que estamos fazendo aqui. É bom. Pois é, a gente está aqui, ó. Cortando o teto. Ganhei um climatizador ali. Dá para vocês irem lá. Ele era 24 volts. Eu vou mostrar para vocês o que eu fiz para transformar ele para 12. E aí eu vou instalar o climatizador aqui. Devagarzinho a gente vai mexendo. Vamos lá. 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 Vou colocar ele no lugar. Você vai fazer giratório um dos deles. Vamos lá. Vou fazer um giratório. É isso aí. Vamos lá. Ele queima a capela do Zói Mas o Zói dentro não queima não Serranos e serraleria Chega nesse ponto Aqui é a máscara ali Depois que pontear Você vai de máscara, né? Porque a salda é mais pesada, não é verdade? Aqui é só pontear Só pra Ponhar no lugar Olha aí, gente Os padrões do motorhome A porta é pro lado de lá E aqui na Vandinha Vai ser pro lado do DK Por causa da caixa de roda, né, Alcide? É Eu tava até pensando fazer pra lá Mas não ia atrapalhar o banco Não, não, vamos fazer um banco Com a mesinha, uma de neto E a cama da Fia quando vir, né? E dos visitantes Como a Vandinha era uma ambulância Ela tinha os móveis, né, gente? De ambulância De ambulância Então você vai usar como molde, né? Por causa da curvatura Já tem uma De pré-definida aí, né, Alcide? E tem umas corrediças, umas dobradiças Que a gente vai utilizar também pra não gastar De mil oitocentos e bolinhas De mil novecentos e bolinhas Mas vamos usar, né, Alcide? Não As coisas antigamente eram melhores Agora me diga Se você consegue encontrar hoje Uma corrediça dessa largura Com dez centímetros, né? Cinco centímetros de largura É, você não encontra aqui hoje E olha, já detona E tem uma estabilidade E a Vandinha já tem caixa d'água, né, gente? Quantos litros você tem da caixa aqui? Não faço ideia Mas eu calculo uns quarenta, cinquenta Mas eu vou aumentar a potência de caixa dela É, porque a do banheiro Gasta um pouquinho mais de água, né? Ou só pra pia, que nem na Glorinha Acho que dava Dava de boa Ó, o Cid é delicadinho, graças a Deus Tá no machado, literalmente Eita, nós Perto de quem tá cagando De longe de quem tá trabalhando, não é verdade? Minha avó dizia isso Ai Isso vem ser o quê? Ou seja, um compreensado Essa é uma compensada com fórmica Nossa Mas é tipo porta Só o buraco É oco É leve, né? É E resistiu bem, né? Quantos anos? Faz uns dois dias Faz dois dias que o bichinho tá aí Olha, o cacho perfeito Olha, se fosse fazer um molde desse Dava trabalho Demorava umas duas horas, não demorava assim? Ah, sim Olha, tanto cortezinho, gente, olha Por isso que é legal quando ia ter um projeto Legal Agora gostoso ia tomar a pãe com os outros aí, né? Ah, não E a altura da janela Eita, auxílio A mulher protege os tetos aqui, ó Que é a altura da área Não, mas tem a parte de baixo e a bunda A parte de baixo e a bunda Mas tem aquela bunda na janela aqui, ó Olha, eu posso dar a continha, gente Mas descalço, sobra uma freinha Descalço, sobra uma freinha aqui, ó Olha, dá pra tomar banho Ixi, tranquilo Tá, tampa aí, vou botar a chuveira aqui Tá Vou botar a ducha aqui Aí A Cidza é o projetista Show de bola E não ocupa espaço pra casa Essa parede aqui livre É, por isso, ó Por que que não pintamos por dentro ainda, ó Vocês estão vendo? Mexe muito, arranha muito Vai ter que lixar tudinho Mas vai ter que lixar tudo pra poder pegar a fibra Porque eu vou colar a fibra na parede Ela vai ficar colada A peça pintada, ó Tinha queimado com solda Arranhado com as pontas de ferro Então, por dentro a gente não pintamos Vamos pintar, viu, gente? A sogra tá em pânico, né? Com o lixão que tá aqui Mas quando terminar a construção A gente dá uma faxina, né, Alcides? Dá uma faxina E, ó, Alcides comprou aqui um teto de ônibus, Alcides? Teto de ônibus Você foi no ferro velho Fui no ferro velho pra quem tava mexendo com o ônibus E comprei o teto dele Quanto você pagou, Fih? 250 reais nesse teto Olha aí, é um teto de ônibus inteiro, gente 5 metros de comprimento de fibra Né, aqui tá remontado, olha Aqui tem outra parte, ó Eu cortei ele pra poder trazer na caminhonete Que era pequena É, então é um teto tão de ônibus Já vai economizar um tanto de fibra, né? Se você vai fazer só as cantinhas Vai economizar fibra, vai economizar um bocado de coisa O molde tá ali, Alcides já recortou todo aqui Mas agora vai lixar isso aí Arrisquei e vou cortar O que é, Alcides? Será que fica? Hã? Só um pouquinho, né, gente? Dá pra ser um verdadeiro pé de urtilha Muitas perguntam, né? A gente, além de tirar um lixo do ambiente Economiza dinheiro Poderíamos comprar umas duas placas de ACM Claro que o ACM é mais bonito Já tem acabamento Mais... Isso aqui, gente Liscado E pintado vai ficar como se fosse isso aqui, ó Vamos usar a mesma tinta branca, né? Vai ficar, ó Tãozinho E reciclando, né? E... Isso que benefício Deu mais barato Com o molde da problema, né, Alcides? E cortando ali, desgastando ali Melhor certo Entre tirada, cortada Vai tomando jeito, né, Alcides? Já trouxe até o porta-pote Pra gente colocar ali Pra vocês verem o tamanzão Dá pra calhar aqui em cima Olha, a evolução boa Olha, a evolução boa Olha, a evolução boa Aí, ó De boa, olha Assim, ó Aqui, assim, ó Assim, ó Vai mais ou menos aí Vai lá, senta lá pra ver se Se dá uma boa cagada Pelo menos não precisa tirar ele Tô comendo, gente Tem muita gente que vai falar sobre isso Você vai fazer? Pô Ah, o recuo, né, gente? Já tá o recuo aqui Já pra enfiar ele aqui Eu já deixei espaço Que se a gente comprar um Maior, né? Que é o nosso de 10 litros, pessoal Comprar o de 40 ou de 20 Maior vai ficar aqui, né? É, daí vai ficar alto Aí vai cagar em pé Vai dar... Vai dar... Vai dar pra mijar só Não dá certo, cara Pra mijar só chega de frente E... Ha! 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 Tá passando mesmo no potinho? Vira um potinho Né? Pode Pelo menos não precisa tirar ele do banheiro Pra tomar uma banha Olha, gente, encaixadinho certinho Agora é só fibrar Só fibrar Você vai fazer um sanduíche, no caso? É, vai fazer um sanduíche Vou botar Uma por dentro Na realidade a fibrada vai ser a de dentro, né? Essa daqui de fora ela só vai colada Só vou colar e passar silicone na... Ah, sim No acabamento Vai parafusar? Não, só colada Não, só colada Colada com que cola? Colada com essa cola de vidro Que vira, olha É virar uma borracha Já era assim, né? No ônibus É, no ônibus é colada com cola de vidro Legal, já é aprovado o negócio Eu faço tudo em volta aqui do quadro e só... Eu tava comentando com eles Poderíamos, assim, comprar duas placas de ACM e fazer esse banheiro? Poderia, né? Não, se tem acabamento Não, tá na mesma coisa Não, tô falando assim Tem um acabamento, já, assim, é mais bonito Mas aqui a gente gastou pouco Tirou o lixo da natureza, né? Você reciclando sempre Isso aqui é sucata Olha, vai ficar baratíssimo Pra fazer o banheiro por dentro e por fora Se eu fosse comprar só o do banheiro Só as placas do banheiro Da UCM Dessa placa aqui Ela ia sair em torno de 150 reais Que eu vou gastar só no banheiro Só que assim, eu quero fazer uns armários Os armárioszinhos aqui Tudo de fibra, né? Fibra e coisa Os armários da pia por dentro, né? Os armários da pia por dentro As portinhas aí, as coisas da gaveta As portinhas foram de tudo madeira Ao resto, tudo fibra Que a gente quer Futuramente Se Deus nos permitir Um plantar uma bancada de mar Pesada, né? Então a gente tira do lado Pra colocar ali o outro Eu quero fazer uns armarinhos pequenos Assim, ó Daquela fibra lá dá, ó Fazer um Uma coisinha aqui, ó Pequenininha aqui Outra coisinha pequenininha aqui Por causa do clima de adoro Mas dá pra fazer um armáriozinho Olha, é pequeno Mas, gente Ela vai dar Nesse canto lá Tudinho Dá mais de 25 por 25, né? 25 de cova Dá mais de 25 de De profundidade Por mais de 25 de comprimento Então cabe muita roupa Muita coisinha, né? E vai ficando por aqui assim E vai ficando por aqui assim Hein, Alcides? Daí a pergunta Muita gente vai teclar no ACM Se fosse comprar o ACM Deixa eu sair daqui Eu penso assim, ó Nós ia gastar quanto Pra colocar o ACM nesse banheiro? Aqui, ó A placa tá em torno de 600 e pouco Ia gastar umas duas, né? É Eu pensei isso aqui, ó Ó, dá um armário bacana aqui, ó Aham E daí lá ele já é a curva, né? Aham Aí eu coloco essa curva pra baixo Isso Por baixo aqui Né? Essa curva pra embaixo É tipo um negócio de ônibus, né? É, fica tipo corta-mola de ônibus Aí aqui, ó Eu faço Eu deixo a parte reta Onde eu coloco as coisas Pipita aqui de branquinho, né? Aí eu faço aqui E faço aqui Não vai atrapalhar Principalmente aqui em cima da cama Que ele não atrapalha tanto Ele não pode colocar na cabeceira, né? É Sempre tem lado Não, mas aí na cabeceira ali Eu quero colocar pequenininho Fazer um pequenininho, né? Fazer um pequenininho assim, ó E sempre importante Motorhome tem lado assim, né Alcides? Tem Sempre A cabeceira tem que ser sempre pro lado do motorista Por quê? Porque se você estacionar numa rua E a rua for um pouquinho inclinada E que normalmente as ruas são inclinadas pra cá Tu fica de cabeça pra baixo Por causa da calçada Da boca de louco E normalmente as ruas são pauladas, né? Então se você estaciona um carro assim Ele vai ficar aqui E a cabeça fica pra lá E logicamente a cabeça fica mais alta Dá pra dormir com a cabeça É verdade Olha isso que tem Isso que tem Coisa tomando forma Né? O finalzinho do dia Não deu pra mim de engravar Eu tinha que pagar a chuva, gente E dormir a tarde inteira Como eu falei pra vocês Olha Prova do clima que eu tava dormindo Tava falando pra vocês O Alcides tem Cinco dias pra montar Né? O primeiro dia já tá indo Já é Cinco e meia da tarde Mais Vai ele entrar E pós E vai fibrar o banheiro ainda hoje Estamos aqui estudando a porta, né Alcides? Eu acho que vou fazer uma portinha de correr aqui Isso Da própria fibra? De fibra Ou vai comprar uma Não, não Ai, desculpa Tá vendo, gente? Não se coloca Só tem um parafusinho firmando Que vai firmar tudo na fibra aqui Ó aqui, ó Já, já O bolo vai fibrar aqui, né? Os cantinhos E como eu falei pra vocês Vamos dar uma pré-lixada E pintar de branquinho Aqui dá pra De tudo, de tudo Dá pra colocar uma pia grande aqui Não vai atrapalhar Aí Vai ser projetos futuros, né? Essa vai ser a nossa camona Olha Já tá aqui Já colocado Feito de ferro, né? Estrutura Posso dizer serralheiro, gente Por isso que ele tá fazendo toda a estrutura de ferro Ainda tem que fazer alguns ajustes, né? Esse aqui é protótipos Ainda tudo protótipo Só o banheiro não é mais protótipo Agora o banheiro já é fixo Já vai passar a massa do bicho Daqui a pouco eu já começo a fibrar Você termina esse banheiro hoje? Querendo Aí, gente É um dia de cada Ó, você tem quatro dias No máximo cinco Pra montar esse motorhome Será que ele consegue? Consegue Vamos ficar na expectativa aí Dessa tensão de vídeo Nessa... Nessa... Como... Expedição, construção Como se chama? Não sei o que chama Só sei que tá vindo Tá vindo, né? Tá Essa é uma construção As construções do Alcides Primeiro, assim, de motorhome A primeira construção Sempre tem muita vexada Muito rápido, né Alcides? Não sei se isso é... É costume da gente O que que acontece Que a gente, ó A primeira Glorinha A gente montou em dois dias A Glória, né? A Glorinha Foi quatro dias, Alcides? Quatro dias Pegado mesmo foi quatro dias E a Vandinha Vai ser cinco Cinco, né? Então tá bom Cinco dias Deixou vazado aqui Pra não atrapalhar o Alcides Mais um dia iniciou, né? E o Alcides tá como, meu povo? Só na freiba Nossa, o cheiro aqui Tá que branco O cheiro aqui tá ótimo Tá branquinho Que tava lixando aqui, né? Mas olha aqui esse resultado, gente Fica interminável Vai virar uma piscina aqui dentro Se quiser Dá pra até fazer uma banheira, assim Eu pensei Pô, tá altão assim Encher d'água aqui, ó Olha, Samão O cheiro de... Isso aqui é só no vidro Eu me sinto o verdadeiro... Pé de urtica Imagina E a... E a... E lembrando, né? Que ela é toda, assim, desse material, gente Toda de fibra, ela Teto, lateral Frente, tudo Não é só o banheiro, não E o chão aqui, ó O chão já é... Tudo fibra Fibra E ó, Alcides ficou cabelo branco, né, velho? Cabelinho branco agora Agora tá velho Agora tá velho Agora tô velho, velho Tá velho, né? E assim tá ficando, gente Tomando forma Daqui a pouco ele coloca a outra capa aqui Você comprou a cola? Divide? Aí sim, hein Mostra pra ele Ele vai impermeabilizar Ah, já impermeabilizou aqui Essa aqui é a cola de quê? Essa é PU Uh, nós nem vimos É que eu vou fazer fibra só embaixo É E aí por fora, em cima, eu vou fazer PU Uhum 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 tem uma colinha a melhor cola que tem para se colar essas coisas é a para-brisas eu para brisa só que cola nos cola mais nem querendo só cortando para fazer esse tipo de cola assim de colar as peças é melhor E agora vamos com a placa e colocar ela não tem sargento a chave inglesa servido sargento aí ó aqui apertadinho tudinho só esperar cola secar agora botar outra parte aqui e aí top de linha hein aqui é o buraco para dar pote que falta aqui ainda com essa parede aqui embaixo já isolei todo chão já parede ali vai o porta-pote e o banheiro aí ó o banheiro aí ó tá ficando chique no último ainda vou inventar uma porta muito doida para esse banheiro aqui vamos ver o que vai dar de porta aqui eu vou conseguir fazer de compressar de ACM vou fazer de que eu vou fazer de fibra essa porta queria fazer uma outra portinha aqui mas eu acho que vou fazer de fibra e o Alcides está aí num projeto Alcides que que é isso meu filho recuda do porta-pote a casinha do porta-pote mais fácil falar né como faz casinha de cachorro não faz casinha de porta-pote é isso aí gente ouça isso aqui puro pó louco ligado 220 da gente recebendo visita desse casal aqui de virante da terra vieram só para ver a gente vocês né que honra como que é o nome de vocês meu nome é Carlos Rose né e eles têm uma casinha que eu vou apresentar a casinha para vocês né aí fica com vergonha mas só que vocês têm um projeto né alguma coisa de flores né que eu tava olhando no Instagram de vocês como que é o nome do Instagram é Pétalas Rondoniense pronto aí gente coloca o Alcides se ele lembrar né editor coloca lá Pétalas Rondoniense né você encontra esse casal pretende futuramente abrir no YouTube não só o Instagram sim pretendo sim começar a fazer os Pois é essa Kombi é 2011 2011 nova nova linda e aí Rose como que é o nome da Kombi tem que ter né Kombi Kadosh olha que gracinha gente e tá perfeitinha eles estão aqui eu sempre aconselho todo mundo fazer que esse casal tá fazendo a campo um pouco viaja um pouco e e vai montando porque cada um tem uma necessidade né eu mesmo no começo assim via a necessidade de do climatizador eu sou calorenta né aí foi a primeiro item que a gente comprou da Kombi antes de porta pote antes de tudo foi um climatizador mas tem gente que bebe a vida toda sem climatizador mas eu já tô vendo que tem um ali mostra aí não tem o do teto mas tem o móvel né olha aqui ó já tão assim montando isso que eu aconselho gente caixa organizadora aqui ó pegou um móvel né de casa já adaptou aqui deu super certo se alguém adivinha aqui que esse móvel gente você quer uma mesinha de computador da antiga que já ficou um o móvel do fogão fogão aqui em cima já com a mesinha retrátil show de bola e a botija tá onde aqui embaixo ai pequenininha aí ó já dá para colocar a botija e assim vai fazer as adaptações e a cama vem a primeira parte da obra aqui ela vem mais ou menos aqui ó a primeira nossa primeira montagem a câmera desse jeito era desse jeito quando a gente foi assim pegamos assim foi a cama mais confortável de todas as montagens foi essa cama desse jeito sempre falo pra você assim que a cama mais confortável foi a da glória que foi a nossa primeira Kombi e era desse jeito e dá uma camona gente ó fora fora dá quase uma aqui é uma queen né que é largona aqui e ele só larga e dorme em quatro aí hein boa de boa de boa vocês aqui são pequenininhos não eu e eu assim que é maiorzão e dormia só nós dois já tem um armário aéreo ali que eu tô vendo tudo tá fazendo os guarda-coxa lençol é o mais fácil tem pra fazer e cabe tudo pra mim eu falo assim que é o buraco negro da cor que tem coisas lá que eu coloquei no começo até hoje eu não achei é muito aí a gente vai forrar colocar as luzes já tá com isolamento de isoporno já tem e aqui é aí tem um pvc é um compensado compensado mais uma etapa aí nelson preparando mexendo fibrando tudo né fazendo peça onde não existe onde quebrou olha que era assim ó a não já não existe mais era orelhinha quebrou ele fez a orelhinha de novo fibra é bom demais não fiz tudo de bom para mexer tá mexendo com ralinho gente que que você tá apontando a sua ideia era é o que a ideia é fazer o ralacinha e como é tudo fibra né aí eu só vou cortar lá já cortei o chão lá e vou colocar de baixo para ficar assim eu pensei que você ia deixar o ressalde e vai ficar embaixo vai ficar com esse ressaldo para baixo eu nem tava filmando tá você tava prestando atenção eu sei que eu vi que você tá fica mais olhando do que a gente é curiosidade eu quero olhar também e quando a câmera tá para o teto eu faço assim vou olhar para a peça é que eu coloco a câmera assim vou ficar ficou olhando para o auxílio né que é novidade para mim também mas o primeiro ralo tá pronto o segundo tem que você vai colocar dois dois ralos chique hein e o pessoal reclama muito quando coloca só um porque imposta a água no banheiro dependendo que você tá você tá subindo você está sendo um lugar meio subindo aí eu vai para para trás você está sendo um lugar meio descendo vai para frente e sem querer você fez um teste de drive no banheiro né um teste de drive ali ó vocês ontem meio que tombou o porta-pote o porta-pote derramou água de cima superior água limpa e empoçou a aguinha lá e a água ficou empoçada não se você ia limpar lá limpei fiz um buraco lá tá pensei que você então então aprovou então só aprovado show em e aqui tá na mesma né assim tá na mesma ainda tem que fazer os acabamentos aqui do banheiro mas um ralo já tá o buraco lá ó e aqui ainda tem água aqui dentro então a gente tirar essa água para mim trabalhar com fibra e por fora a gente tem água e o outro ralo vai ali e por fora sequinho onde tem pó poeira né então não vazou já serviu de teste drive aqui provar sem querer querendo querendo não foi sem querer mesmo 150 brabo ontem derramei água no banheiro agora o negócio vai agora o negócio vai só se está ali lixando o pastor roni tá aqui pintando aqui ó agora agora saem agora é a glória agora sai de deus aí tá ficando branquinha eu também tô ficando branquinha e aí